Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de uma modalidade de tutela provisória, tutela provisória requerida em caráter antecedente, mais propriamente a tutela cautelar antecedente, e a natureza do prazo para a conversão, para a propositura da ação principal. Deixa eu primeiro, como de costume, apresentar para os senhores o julgado. Nós estamos tratando do Recurso Especial 2.066.868 de São Paulo, como de costume, a emenda, para disponibilizar para os senhores, com as principais informações do julgado, mas deixa eu primeiro apresentar aqui o contorno fático, antes de avançarmos para a compreensão da definição jurídica. Nós tivemos na origem uma relação de natureza contratual entre duas empresas. E aí, uma delas, a que se dizia credora, notificou extrajudicialmente a suposta devedora, ameaçando protestar o título em caso de inadimplemento. Diante dessa circunstância, com receio de ter o nome crédito restringido no mercado, a suposta devedora, que não reconhecia a subsistência da dívida, ingressou em juízo com o pedido de tutela cautelar antecedente, objetivando evitar que o protesto fosse lavrado, pedindo, portanto, a assustação do protesto, e afirmando que iria intentar a ação principal em até 30 dias da efetivação da tutela cautelar, com base no artigo 308, que eu já vou mencionar. Eu vou trazer ele para os senhores já já. No mesmo dia em que, distribuída a petição inicial da tutela cautelar antecedente, o juiz deferiu o pedido da tutela de urgência na modalidade cautelar e determinou realmente a sustação dos efeitos do protesto do título mencionado na inicial e a referida decisão foi cumprida imediatamente. Mas a requerida, a ré, contestou, alegando que a propositura da inicial, a essa altura já se deu, a propositura da ação principal, e a ré alegou que a ação foi proposta mais do que 30 dias após a publicação, a disponibilização no diário oficial, dessa decisão. Porque, segundo a ré, e aqui está o cerne da controvérsia, o prazo do artigo 308, esses 30 dias, deveriam ser contados em dias corridos e não em dias úteis, porque, em sendo prazo decadencial, defendia ela sem natureza material, e com base no 219 parágrafo único do CPC, somente os prazos processuais são contados em dias úteis. Então, ela requeriu o levantamento, a sustação dos efeitos da tutela cautelar anteriormente concedida e a extinção do processo sem resolução do mérito. E aí o juiz rejeitou essa alegação de decadência ao fundamento de que esse prazo do artigo 318 tem natureza processual. Então, essa é a controvérsia que chegou a culminar no STJ. O Código de Processo Civil trata da tutela provisória entre o artigo 294 e o artigo 311 do CPC. A tutela provisória passa a ser um gênero que tem algumas espécies que eu vou apresentar já já para os senhores. Estão no artigo 294 e no 294 parágrafo único, mas, conceitualmente, a tutela provisória é aquela que é concedida em caráter provisório. Quer dizer, tutela provisória é aquela que não é definitiva, aquela que é baseada em cognição sumária ou em cognição rarefeita, depois vem a ser revogada, reformada ou substituída por uma tutela definitiva, mediante juízo de certeza, na formação do convencimento do juízo. Como eu tinha advertido, a tutela provisória pode se fundar em urgência ou na evidência. E aí, a partir do artigo 300, nós temos a disciplina da tutela da urgência até o 310, porque o 311 trata da tutela da evidência. A tutela da urgência, por sua vez, se subdivide em cautelar ou antecipada. E, além desta distinção entre tutela cautelar e antecipada, nós temos também uma subdivisão das espécies de tutela requerida em caráter incidental e em caráter antecedente. São dois critérios distintos. Então, quanto à urgência, quanto à satisfatividade, quanto à natureza da tutela, pode ser antecipada ou cautelar. E quanto ao momento de solicitação, pode ser antecedente ou incidental. É o que nós temos no parágrafo único do artigo 294. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Na espécie, nós tivemos uma medida de natureza cautelar que foi requerida de modo antecedente. Qual é a distinção clássica entre a tutela cautelar e a tutela antecipada? O critério, por excelência, é a satisfatividade do direito. A tutela antecipada antecipa o direito material reclamado. Ao passo que a tutela cautelar, ela tem uma natureza de assegurar, asseguratória da efetividade do processo. É uma medida que assegura, portanto, a efetividade do processo. E o que distingue a natureza incidental ou antecedente é o fato da tutela ser requerida no curso da demanda principal ou dela ser requerida antes mesmo do ajuizamento da demanda principal. Em casos, portanto, muito urgente, o Código de Processo Civil atual passou a permitir que o demandante focasse diretamente na tutela da urgência, seja cautelar ou antecipada, e depois ele buscasse o ajuizamento da demanda principal. Foi o que se deu na hipótese. Com receio de ter o crédito restrito, seu nome negativado, com o protesto do título, a suposta devedora ajuizou primeiro uma medida que buscava uma tutela cautelar em caráter antecedente. Como nós vimos, essa medida foi concedida, e aí o artigo 308 estabelece, lá no capítulo do procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o 308 estabelece que, efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais. O que nos importa é o prazo aqui de 30 dias após a efetivação da medida, porque a discussão desses autos, desse recurso especial que chegou no STJ, versou justamente em torno desse atributo. A ré, a suposta credora, aquela que ameaçou protestar o título, quando da ação principal, contestou dizendo que esse prazo tem natureza decadencial, portanto, seria um prazo de direito material e não deveria ser contado em dias úteis. E contando-se em dias corridos, teria passado os 30 dias. E o que a autora sustentava? Que esse prazo de 30 dias é de natureza processual e justamente pelo 219, ela deve ser contada em dias úteis e teria sido observado esse prazo de 30 dias úteis. E aí qual foi a conclusão a qual chegou o juiz? O juiz e também o STJ sustentaram, definiram, que o prazo do artigo 308 tem natureza processual. A ré não estava certa ao alegar que seria prazo decadencial, logo contado em dias corridos. Isso porque o Código de 2015, ao estabelecer que o pedido principal deve ser formulado nos mesmos autos em que requerida a tutela cautelar antecedente, como vimos no artigo 308, inovou em relação ao Código de 73, extinguiu a autonomia do processo cautelar. É o que eu venho tratando como sendo a teoria do processo único. Agora, o sincretismo evoluiu para incluir também a tutela cautelar. Dessa forma, o prazo de 30 dias não é mais destinado ao ajuizamento de uma nova ação para buscar a tutela do direito assegurado pela medida cautelar. Mas é um prazo para que seja formulado o pedido de tutela definitiva no processo já existente. Então, a dedução do pedido principal é um ato processual que produz efeitos no processo já em curso. Essa foi a conclusão a qual chegou, citado aqui a título de jurisprudência, a quarta turma do STJ ao julgar o RESP 1736 do Rio de Janeiro, 1.763.736. Tutela cautelar, com caráter antecedente, pretensão principal no prazo de 30 dias, natureza processual, contagem em dias úteis. E aí, o nosso recurso que estamos a analisar chegou à mesma conclusão desse julgado. Afirmando que o prazo de 30 dias estabelecido no artigo 308 do CPC de 2015, diferentemente do que ocorria no CPC de 73, não é mais destinado ao ajuizamento de uma nova ação para buscar a tutela definitiva, mas a formulação do pedido principal no processo já existente. Ou seja, a formulação de pedido principal é um ato processual que produz efeitos no processo já em curso. Consequentemente, esse prazo tem natureza processual, devendo ser contado em dias úteis a teor do artigo 219 do CPC. Ok? Então, meus amigos, era isso que eu tinha separado para falar com os senhores nesse julgado, RESP 266-868 de São Paulo. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.